Alegria toda minha estar aqui, poder compartilhar um pouco da minha história, porque muitas vezes a gente pensa que as coisas acontecem por mágica e eu quero hoje falar sobre exatamente isso, o que é uma mentalidade mágica, o que é uma mentalidade que às vezes a gente torce para a gente ter e muitas vezes a gente não consegue chegar a isso. Então vamos lá. Eu sou Isaiu Mamura, sou o pioneiro do ilusionismo no Brasil. Em 1993 eu fiz a primeira grande demonstração de ilusionismo aqui no país. Mas como que cheguei a esse ponto foi algo que era surreal para mim. A gente fala muito de empresários, eu acho que eu gostaria de comentar para iniciando, falando sobre Elon Musk. Elon Musk é o cara que fundou o SpaceX e tem uma entrevista dele que ele fala sobre o quanto que o que vivemos hoje parece mágica. Porque isso, alguns anos atrás, era impossível. E o quanto que a mágica é aquilo que você julga que é impossível e quando ela acontece você fala, uau, isso é mágica. E o Elon Musk falou que ele gostaria muito de participar dessa mágica. E é por isso que ele foi levado a fundar a Tesla e fundar a SpaceX, porque ele queria ser um mágico nos tempos atuais. E isso me trouxe uma grande inspiração em relação ao quanto que, quando a gente faz alguma coisa, a gente faz para que as coisas aconteçam como se fosse mágica. É o cara que passou fome quando era criança e hoje se torna um empresário e ele acaba hoje não só resolvendo o problema da fome dele, como da família dele, como ele pode ter agora o poder de resolver o problema de outras pessoas que passam pela mesma situação que ele já passou. Isso é mágica também. E por isso que o mágico tem muito a ver com o empreendedor, aquele que cria o empreendimento como se fosse um espetáculo. E eu vou mais longe, mais do que o mágico, eu vou naquela do ilusionista. Por quê? Depois eu vou explicar a diferença, mas é que enquanto que o mágico faz sozinho a mágica acontecer, o ilusionista não. O ilusionista depende de um time, depende de uma estrutura, depende de uma série de outros fatores que muitas vezes não estão na mão dele. Então por isso que eu não gosto de usar muita mágica, porque a mágica, por exemplo, eu vou fazer a mágica aqui, daqui, vou sumir com a carta. Uau, e a carta aparece na orelha. Bom, o que é isso aí? Isso aqui é mágica, some a carta e aparece na orelha. Só depende de mim, não depende de mais ninguém. É só eu colocar a carta e jogar para trás assim, e parece que ela some. Quando eu coloco a mão, é uma misdirection. Para quê? Para que as pessoas olhem para essa mão e elas não percebam que eu abri a mão aqui. Então eu faço isso, abro a mão, ninguém vê mais a carta aqui, parece que ela some. Quando eu vivo, ela não está aqui também, e rapidamente eu tiro aqui atrás. Tá bom? Então isso é mágica. Só que depende só de mim. Agora, quando eu falo de ilusionismo, depende de várias pessoas. E é isso que eu gosto de comparar. O ilusionismo é como um espetáculo, né? Eu estava hoje atendendo o pessoal da JSL, né? E eles estavam falando, eu estava falando com eles exatamente isso. O quanto que eu comparo sempre o espetáculo de ilusionismo com uma corporação. Onde você tem que atuar junto com o teu time, em cima do palco, enquanto as cortinas estiverem abertas. Porque quando elas se fecharem, você não tem mais a segunda chance e quando elas se fecham, você parte daqui. E o que você espera é que a plateia que assistiu o teu espetáculo aplauda você em pé. E é exatamente essas comparações que eu uso no mundo corporativo. E por 25 anos eu estudei o mundo corporativo. Eu comecei a entender como é que funcionavam as grandes corporações, não por aquilo que era transmitido pelo jornal, pela imprensa. Mas por aquilo que os diretores, os gestores compartilhavam comigo nos bastidores. Ou seja, eu entendi, então, tudo aquilo que passava na cabeça dos funcionários, passava na cabeça dos gestores, passava na cabeça do RH, do marketing. Cada um com uma cabeça diferente, talvez buscando o mesmo resultado, mas cada um com uma cabeça diferente. E eu comecei a entender profundamente as dores de cada área, os problemas de cada um. E como cheguei nesse ponto? Vamos lá. Sou um mágico, sou um ilusionista? Sim, eu comecei como mágico. Comecei como mágico porque eu era um cara muito tímido, que foi para a mágica, porque meus pais compraram uma caixa de mágica. E como eu era tímido com 10 anos de idade, meus pais resolveram dar uma força. Dar uma força no sentido do quê? De o que ele podia atuar como atividade, como um hobby, que poderia motivá-lo a falar mais com pessoas. E foi então que eles descobriram a mágica. Mágica simples como essa aqui. Você pega a varinha, a parte aqui, e aparece a florzinha. Qualquer pessoa faz. Mas foi com a mágica que eu entendi que não existe mágica. Mas existe o quê? Todo um preparo para essa mágica acontecer. Eu preciso colocar a florzinha aqui dentro. E aqui no vaso tem um ímã preparado aqui. Quando eu grudo, eu puxo, a florzinha aparece. Mas para uma criança, ela não consegue tirar muitas lições de uma simples mágica como essa. Para mim era o seguinte, era uma ferramenta em que eu apresentava isso para as pessoas, e as pessoas sorriam. Elas mudavam os seus semblantes. Minha tia, carrancuda, quando olhava a mágica, ela sorria. E ela aplaudia. Eu me sentia a pessoa mais importante do mundo. E aí foi que eu entendi a importância da aceitação. O quanto que a gente faz as coisas, muitas vezes, por aceitação. Para a gente ser aceito. E eu comecei a trabalhar com a mágica como um hobby enquanto eu estudava. E a mágica acompanhou a minha infância e a minha adolescência. Quando chegou a época da faculdade, eu tinha que parar com tudo para entrar na faculdade. E eu fiz a faculdade dos sonhos dos meus pais, que era a faculdade de Direito. Meu pai jamais acreditava que ser um artista era alguém que tinha alguma importância para a sociedade. E foi assim que eu deixei a mágica para seguir estudar Direito. E na faculdade dos sonhos deles, dos meus pais, que era a faculdade de Direito da USP. Eu estudei na classe do Dias Toffoli, na classe do Alexandre de Moraes. E lá eu entendi também que para você ser bom naquilo que você faz, o que é ser bom? Gerar valor, trazer resultados, não só financeiros, mas resultados que sejam importantes para a sociedade. Você tem que amar aquilo que você faz. E foi aí que eu entendi que eu não amava Direito de maneira nenhuma. Enquanto eu estava assistindo aula de Direito Internacional, eu ficava imaginando como eu ia trazer os grandes espetáculos para o Brasil. E esse era o meu sonho. Tanto que quando eu me formei, dei um diploma para o meu pai e falei, pai, eu quero seguir aquilo que eu sonho, que é o ilusionismo. Meu pai ficou durante uma semana toda tentando me convencer ao contrário. E realmente, mágica aqui no Brasil era algo sem nenhuma esperança. Não tinha um mágico no Brasil que era bem sucedido aqui no país, profissionalmente falando, no sentido de sustento financeiro. A mágica é mais um hobby, uma arte, algo de um sonhador. Mas eu falei, pai, eu vou tentar. Se eu não conseguir, prometo que volto para o Direito. Essa foi a condição de eu ter pelo menos um ano de tentativa na área artística. O que aconteceu foi que eu juntei um dinheiro e fui para Las Vegas para ver como é que funcionava o ilusionismo lá no exterior, para eu ter uma noção melhor. E lá eu tive duas sensações terríveis. Uma delas era fascinado o quanto que os americanos usam o poder de pensar grande, os grandes espetáculos, mas ao mesmo tempo o quanto que eles também eram bons em administrar uma situação e gerar recurso com ela. E foi então que quando eu voltei para o Brasil eu fiquei frustrado, completamente frustrado, porque eu falei, eu sonhei com algo impossível, né? Como é que eu vou ter algum recurso financeiro para montar o que seja um quinto do espetáculo que eu assisti lá. Era um espetáculo maravilhoso, era o maior espetáculo de ilusionismo que existia no planeta naquela época, lá em Las Vegas. E eu quis desistir de tudo mais uma vez, eu falei, é impossível, é impossível. Mas algo me disse, como empreendedor, como empreendedor sempre tem um sonho. Ele fala, cara, todo mundo está falando para mim que é impossível, eu não vou desistir, eu vou me manter aqui, eu vou segurar isso até onde eu puder. E eu, por um acaso, eu criei uma situação na minha cabeça que eu queria construir uma levitação. Levitação é uma máquina que você consegue colocar uma pessoa deitada e ela fica no ar, né? E as pessoas não enxergam essa máquina, porque ela fica escondida no corpo e no corpo do ilusionista e no corpo da pessoa que está levitada. Então a pessoa jura que a pessoa está no ar. E eu construí essa máquina, com pouco recurso que eu tinha, eram os meus últimos centavos que eu tinha na minha vida. Eu construí isso, não sei o porquê. Era algo que mostrava para mim, talvez isso um dia vai ter uma boa atividade. E quando eu tentei vender isso no Brasil, surgiu uma situação muito terrível. Os empresários brasileiros, artísticos, que vendiam shows de todo tipo, de mágica e tal, em um mercado muito sofrido, um mercado pequeno, né? Que a pessoa não ganhava muito, ganhava pouco. Eles não tinham a consciência de também explorar de uma forma diferente esse mercado. A mentalidade era muito pequena. E aí o que aconteceu? Quando eu falei para eles, eu quero vender uma mágica diferente. A levitação de uma pessoa. O que eles falavam para mim? E Sal, não tem cliente que paga isso para você. O cliente paga 100 reais, mais ou menos um valor que eles pagavam, para o mágico fazer uma mágica de baralho. E está ótimo. Aqui no Brasil, ninguém quer mais que isso. A mágica de baralho está excelente. Você fica inventando moda, querendo trazer o que? Uma levitação, né? Para as pessoas verem. E ninguém quer pagar para ver uma levitação. O problema é teu, Sal. E eu fiquei muito chateado com isso. Mas eu fui perseverante e falei, cara, dava vontade de xingar o empresário. Falar, cara, você não enxerga nada, lá fora é diferente. Mas eu guardei isso para mim e falei, bom, cada um tem sua opinião e eu devo respeitar. O bom foi que eu não briguei com ele e uma semana depois ele me ligou. Esse empresário ligou falando que o Fantástico da Rede Globo ligou para ele pedindo vários mágicos. E ele perguntou se eu queria ser um desses mágicos. E eu disse, ok, que legal, eu quero sim. Quero sim ser um desses mágicos. E aí ele me colocou em contato com a produção do programa e eu entendi que a matéria não era legal. Enquanto eu queria mostrar que aquilo que eu fazia era algo diferente do que a maioria dos mágicos faziam, ou que todos os mágicos no Brasil faziam, eu queria aparecer de uma forma positiva. E eu entendi que a matéria que eles iam fazer lá no Fantástico era uma matéria não muito positiva, porque eles queriam mostrar que o Brasil estava numa tremenda crise econômica e a matéria era que somente mágico para sobreviver aqui no país. Então eles iam mostrar uma porção de mágicos sobrevivendo com dificuldade no país, fazendo uma espécie de uma esbombaria, uma gozação do brasileiro que tem que ser mágico para sobreviver aqui no país. E aí iam mostrar uma porção de mágicos sofrendo ou fazendo as suas mágicas. E eles perguntaram se eu queria ser um deles. E eu pensei que isso podia ser algo negativo ou algo de grande oportunidade para eu me diferenciar dos outros. Então a primeira coisa que eu pensei foi falar assim, eu preciso me diferenciar. E eu falei para a Glória Maria, que era a repórter do Fantástico, a repórter mais famosa da televisão brasileira naquela época, ela falou para mim, Sal, você vai fazer a gravação com a gente, então, dos mágicos? Eu falei, Glória, eu gostaria muito, só que você vai ter um problema, eu não sou mágico. Então eu quis me diferenciar. Naquela hora me deu uma instala, eu falei, preciso me diferenciar. Ela falou, você não é mágico? Então o que você é? Aí eu pensei na minha cabeça. Ilusionista, que era uma palavra bonita, uma palavra mais sofisticada. Poucos conheciam essa palavra no Brasil. E eu falei, eu sou ilusionista, Glória. E ela falou, mas qual a diferença? Eu falei, a diferença é que o ilusionista faz coisas mais fantásticas, como, por exemplo, levitar pessoas. E automaticamente lembrei que ela gostava de participar de matérias perigosas, onde ela ia gravar alguma matéria, e ela queria ser a protagonista da matéria. E eu pensei nisso e falei, e Glória, eu vou fazer algo nunca feito antes aqui no país. Você pode ser a pessoa que vai levitar durante essa matéria. Ela falou, é mesmo? Você vai me levitar? Sim, Glória. Você vai ficar no ar, levitando, enquanto você faz a matéria. Ela falou, fantástico! Está fechado, então? E, Sal, eu quero que você participe da matéria, e eu vou te colocar no final, para a gente fazer o encerramento dessa matéria. Tá bom? Eu falei, ótimo. E ela falou assim, vou falar porque você vai ser o único ilusionista do Brasil, e que está agora lançando o seu novo espetáculo. Eu falei, que maravilha, Glória. Está fechado. Aí eu fechei, desliguei o telefone. Feliz da vida, eu falei, uau, agora vai ser minha grande chance. E quando eu desliguei o telefone, eu caí na real. Porque eu vendi para ela uma ideia, mas eu não tinha equipe, estrutura nenhuma, eu não tinha caminhão para levar o material, eu só tinha um equipamento, que era uma máquina de levitar pessoas. E mais nada. Mas a ideia já estava comprada, a Glória gostou da ideia, e ela ia gravar a matéria dois dias depois daquele dia que ela falou comigo. Então, tinha dois dias para pensar rápido. Dinheiro no bolso? Tinha cem reais no bolso, não tinha mais nada. E eu pensei, o que eu vou fazer agora? Aí eu lembrei, que eu não tinha equipe, mas eu tinha uma vizinha que gostava de aparecer. E fui correndo lá na vizinha. Tudo bem? Era uma vizinha metida a modelo, e ela gostava de aparecer em tudo que fosse oportunidade de revista, de televisão, então nem falar, era o sonho dela. Eu falei, oi, tudo bem? Ela meio metida, olhou para mim de baixo, de cima para baixo, e falou, o que você quer? Pois não. Eu falei, você quer aparecer no Fantástico? Fui direto no assunto. E ela disse, eu quero. O que tem que fazer? Eu falei, três coisas. Tem que ensaiar pra caramba comigo até quinta-feira. Segundo ponto, tem que ter vestido preto, porque eu não tenho figurino, você tem que ter seu próprio figurino. E terceiro, não vai receber um centavo, não tem cachê. Ela olhou para mim e disse, fechado, eu topo, eu vou fazer parte da tua equipe. E eu falei, maravilha, eu consegui uma pessoa para me ajudar já. E ela falou, eu posso levar uma amiga também? E ela vai aceitar nas mesmas condições. Eu falei, maravilha. Então, numa só puxada de coelho na cartola, eu tinha dois coelhos já numa só puxada, que a gente chama isso na parte da mágica. E eu consegui essa equipe. Depois eu consegui um carro emprestado para levar essa máquina de levitação lá para o lugar onde a Glória Maria queria fazer a levitação, que era no terraço do edifício do Conjunto Nacional aqui em São Paulo, lá na Paulista. E nós fizemos a matéria. Treinamos a Glória Maria lá na hora. E a matéria foi um sucesso. Glória Maria falou, agora vocês viram os mágicos e agora vocês vão ver a parte mais difícil da mágica. A parte mais sofisticada, que se chama ilusionismo. E aqui no Brasil, o representante é Issao e Mamura. E foi uma matéria maravilhosa, porque a partir daquele dia eu criei uma nova categoria. Em vez de eu concorrer com os mágicos, eu saí fora daquele ambiente que não era próspero e criei uma nova categoria, que se chamava ilusionismo, que era algo mais sofisticado, algo mais complexo, que até então nunca o brasileiro tinha ouvido falar. O resultado disso foi que na semana seguinte, matérias jornalísticas saíram em revistas, em jornais e principalmente as empresas tomaram conhecimento. E uma delas ligou para mim, perguntando se eu poderia ajudá-la a lançar um produto. Eu falei, qual foi o produto que você quer lançar? Qual é o produto que você quer lançar? E ela fala, um caminhão de 7 toneladas e 4 metros de altura. E eu falei, meu Deus. E aí, mais uma vez, eu lembrei de uma situação. O quanto que no Brasil não tinha a cultura de se pagar por um projeto desses. Mas aí eu lembrei, pode parar, eu estou numa nova categoria. Não estou na categoria dos mágicos que estão preocupados em cobrar 100 reais ou 200 reais ou 10 vezes mais que isso. Mas estou numa nova categoria, onde eu determino qual o valor que eu vou cobrar para realizar este projeto. Era um projeto de marketing. Não era mais um projeto de entretenimento. E nesse momento eu criei esse projeto, mandei para eles e eu achei que eles não iam aprovar. Mas uma semana depois veio a resposta. Eles aprovaram e eles não queriam apenas uma apresentação, mas eles queriam duas apresentações para serem realizadas em dois dias seguidos. Um para os concessionários e outro para os jornalistas. A apresentação foi também algo que eu tive muita preocupação. Porque imagine só, nunca isso tinha sido feito aqui no Brasil. Nunca, nunca. Eu era um cara recém-formado. Naquele momento eu estava sem dinheiro no bolso e a única coisa que eu tinha era uma grande promessa. E eu prometi, assinei o contrato. Eu lembro quando assinei o contrato, eu morava com meus pais, levei o contrato lá para casa dos meus pais e fui tomar banho naquele dia. E quando eu saí do banho eu vi meu pai lendo o contrato na mão. E ele falou, filho, o que é isso? Eu falei, pai, é o meu primeiro contrato como ilusionista. Aí ele ficou sem silêncio. Virou a última página, era a página da multa contratual. E ele falou, filho, você viu o valor da multa? Eu falei, vi pai, vi. Ele falou, só deixa eu falar uma coisa para você, filho. Se alguma coisa der errado, nem que eu venda a minha casa, a nossa casa, nem que eu venda o carro, nem que eu dê o meu salário todo, eu não consigo te ajudar a pagar a multa. A multa realmente era uma multa milionária. E eu falei para o pai, meu pai, mas isso é só se a mágica sair errada. Não vai sair errada, pai. Eu garanto que vai dar certo. E lembrando que isso nunca tinha sido feito aqui no Brasil. E foi então que naquele dia eu tinha um compromisso. Um compromisso muito maior comigo mesmo, que era um compromisso do quê? De fazer aquilo acontecer. Um compromisso não apenas para que eu realizasse um sonho, mas um compromisso com a expectativa de várias pessoas que estavam à minha volta. Neste momento, eu fiz todo um procedimento que nunca tinha sido feito aqui no Brasil. Eu não tinha uma referência, eu não tinha um modelo, eu não tinha nada. Tudo que eu fiz foi através da minha cabeça para que aquele modelo não desse errado. Aquele evento acontecesse da forma mais perfeita. E sabe o que aconteceu? Eu comecei a escrever. Eu fiz um manual que ficou nessa grossura. Ficou mais grosso que uma bíblia. Com todos os detalhes. E comecei, então, a convocar a minha equipe com aquele dinheiro que eu tinha recebido anteriormente. Peguei 50% de valor inicial e trabalhei com aquele 50% para produzir todo esse espetáculo. Montei cada profissional. Construí cada profissional. Não existia um profissional do ilusionismo no país. E aí eu me deparei com a maior dificuldade, que era o quê? O fornecedor. Eu precisava de uma estrutura gigante, de 16 metros. Era como se eu construísse uma barraca de 16 metros, com uma estrutura que tinha que ser muito leve. Muito leve. Madeira era muito pesada. Então, eu pensei em alumínio. Só que não existiam essas estruturas de alumínio que existem hoje. Estamos falando de 1993. Não existia nenhum recurso sobrando com facilidade, confeccionadores de cenários. Isso não existia. Não existia. E foi, então, neste momento que eu tive que buscar aquilo que estava na minha mão, em vez de reclamar. Pedir ajuda para um engenheiro, amigo, primo meu. Amigo, primo meu. E ele falou, Içal, eu acho que eu achei uma pessoa que trabalha com alumínio. Ele pode te ajudar. Eu mostrei o projeto e ele falou que ia topar. Eu falei, legal, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E no meio desse processo, chegamos lá no consultório. Não é consultório, não. Na oficina dessa pessoa. E lá estava lá uma placa, de fato, especializada em alumínio. Eu falei, uau, que legal, que bom. Só que quando eu cheguei lá dentro da oficina dele, eu entendi qual que era a especialidade dele. A placa estava escrito, box de banheiro. Ou seja, ele era especialista em confeccionar box de banheiro em alumínio. E um box de banheiro tem um tamanho muito diferente da estrutura que eu precisava. Mas é o que eu tinha na mão. Mostrei o projeto para ele e ele falou, vamos fazer, Içal. Vamos fazer, eu aceito. Eu mandei o orçamento para ele e ele falou, está fechado. E ele me pediu apenas um prazo grande, 20 dias. E o problema era que esse prazo de 20 dias era um prazo em que já chegava na véspera do dia da entrega do projeto. Mas eu não tinha outra opção. Não tinha tempo de escolher mais ninguém. E tive que acreditar que esse era o fornecedor certo. E ele construiu. Durante 20 dias ele construiu. E só tínhamos uma maneira de testar. Mesmo que ele tinha construído a estrutura, eu tinha que testar se a estrutura ia funcionar e o caminhão ia aparecer lá dentro. E a única forma de testar era indo no local onde ia ser o evento. Então nós fizemos isso. Fomos ao local, levamos toda a estrutura e lá testamos com o próprio caminhão se tudo ia dar certo. Resultado. No primeiro ensaio que nós fizemos, com toda a coreografia, com as assistentes, com as bailarinas, com a trilha sonora que mandamos fazer. Espetáculo é um empreendimento muito pesado. Por isso que há poucos ilusionistas no mundo inteiro. O custo é muito alto. O risco é muito alto. Mas nós montamos tudo aquilo para aquele projeto. E quando o caminhão tinha que aparecer dentro daquela grande estrutura que antes foi mostrada completamente vazia, em seguida as portas eram fechadas, para que quando as portas se abrissem novamente o caminhão estaria lá, o que aconteceu? No ensaio o caminhão não apareceu. Ficamos desesperados tentando entender o que aconteceu. E aí foi que o construtor da estrutura disse para mim, Lissau, não vai aparecer porque o que acontece foi o seguinte. A estrutura é muito grande. Ela formou barriga no alumínio. O alumínio se deformou. Então as portas secretas por onde o caminhão tinha que passar, elas não abriram. Porque elas estavam travadas pela barra de alumínio com a barriga. Logo o caminhão não tinha por onde passar. E aí eu falei, Abílio, você não pensou nisso durante esses 20 dias? Ele falou, não, Lissau, porque não imaginava que essa estrutura ia se deformar tanto. E naquela hora eu fiquei muito nervoso e disse, agora ferrou. Mas então o Abílio disse para mim, calma, Lissau, não adianta ficar nervoso agora. Eu falei, vamos achar uma saída. Eu falei, como Abílio, a gente não achou a saída em 20 dias. Como é que vamos achar a saída agora, em 24 horas antes de estrearmos a apresentação? E ele falou, não interessa, Lissau, vamos achar de alguma forma essa saída. E o que ele fez? Me dá 30 minutos. Eu vou pensar em uma solução e eu vou testar com você. Dei 30 minutos, enquanto isso eu fiquei ensaiando outras coisas. E quando ele voltou, depois de 30 minutos, ele disse, Lissau, eu acho que achei a solução. Vamos testar. E nós fizemos o ensaio. E o que aconteceu? Foi que no segundo ensaio, o caminhão apareceu maravilhosamente bem, num passe de mágicas. Todo mundo aplaudiu, ficamos totalmente entusiasmados, motivados, felizes com o resultado. Mas então eu falei, Abílio, eu tenho que entender como é que você fez isso. E ele falou, não, deixa pra lá, Lissau. Eu falei, não, deixa pra lá, não. Eu sou o diretor técnico, eu sou o diretor do espetáculo, eu preciso entender todos os riscos. Preciso fazer a gestão dos riscos. E ele falou, tá bom, então vem comigo. Eu fui com ele, lá pra trás, pelos bastidores, assistir a apresentação. E eu vi que quando ele foi pra trás, ele estava com um cabo de vassoura nas mãos. Achei estranho aquilo. Mas tudo bem. E então entendi o que ele fez. Simplesmente, quando era pro caminhão entrar dentro da estrutura, pelas portas secretas, que estavam travadas pela barriga de alumínio, que estava sendo formada pelo tamanho da barra de alumínio, ele simplesmente empurrava com o cabo de vassoura aquele alumínio que estava pra baixo. Tinha que ser o cabo de vassoura porque com a mão não alcançava, era uma estrutura muito alta. E aquele cabo de vassoura empurrava o alumínio pra cima e as portas ficavam soltas para o caminhão entrar. E assim, o caminhão aparecia da forma mais perfeita. Quando eu vi aquilo, eu achei aquela solução Mambembe. E ele falou, gostou da solução, Issao? Eu falei, não gostei da solução. Aliás, eu não posso aprovar isso se eu não fizer dez vezes seguidas. E então, se as dez vezes seguidas acontecer a mágica, eu aprovo e valido esta técnica. E o resultado foi que, dez vezes seguidas, foram feitas. Nas dez vezes seguidas, o caminhão apareceu da forma mais perfeita. A partir daquele momento, eu validei a técnica. A técnica foi usada durante as duas apresentações. A plateia aplaudiu em pé. O caminhão foi lançado de uma forma inédita no Brasil. Ficou registrado no país, então, a primeira apresentação onde o ilusionismo foi usado para divulgar um caminhão. E é onde o ilusionismo foi usado pela primeira vez, oficialmente, para uma plateia brasileira. Fica na paz. Isso ficou na história. A partir deste momento, o que aconteceu? Outras empresas começaram a saber que havia um ilusionista aqui no Brasil, que usava o ilusionismo para lançamento de produtos, para endomarketing ou para convenções de vendas. A partir deste momento, as maiores empresas, incluindo as seis maiores marcas do mundo, segundo a última pesquisa que foi feita em 2019, foram as nossas clientes. E contrataram, pelo menos, um projeto exclusivo criado por mim para o uso corporativo dessas empresas. O grande, a grande satisfação era que eu pude, então, através desses projetos, achar uma forma de me sustentar. Foi nesse momento que eu fui obrigado a me tornar um empreendedor. Mas um empreendedor que abria uma empresa, um empresário. Mais que um empreendedor, ser um empresário, para que essa empresa atendesse, atendesse essas outras corporações. Foi nesse momento também que eu realizei todos os sonhos de criança. Apresentei para dois presidentes da República, levei o ilusionismo para o Carnaval Brasileiro. Nunca antes o Carnaval Brasileiro havia usado ilusionismo na história do Carnaval. E quando eu usei essa técnica pela primeira vez em 2003, houve uma mudança total na linguagem do Carnaval. E todas as outras escolas começaram a usar técnicas ou de ilusionismo ou técnicas semelhantes a essas. Nós colocamos o ilusionismo em toda a cultura do Brasil, porque este era o meu sonho. O ilusionismo fizesse parte da cultura brasileira. Então, levamos para o Festival de Parintins, para os rodeios, para as mais de 100 corporações, não só do Brasil, como do exterior. Levamos para todos os programas de televisão aqui do Brasil. Muitas vezes visitando várias vezes o mesmo programa, dando altos índices de audiência, realizando os maiores projetos nunca antes e até hoje ainda inéditos na história do país. E foi assim que os números não paravam de crescer. Mas algo aconteceu no meio desse caminho. Porque foi nesse momento que eu imaginei que isso era ser um empreendedor de sucesso. Isso era ser um ilusionista ou um artista ou, seja lá o que for, alguém que atingiu o sucesso. E que a felicidade, então, estaria acoplada a esse sucesso. Foi nesse momento que eu percebi que eu não tinha amigos, não tinha família, trabalhava 18 horas por dia, parecia que todo esforço que eu fazia nunca era o suficiente. Eu ficava totalmente exausto, fiquei doente. Eu tive úlceras, que o médico depois falava de sal, você tem uma úlcera cicatrizada, você sabia disso, meu amigo? Eu não ia nem fazer ideia, nem tempo pra dor eu tinha. Mas, realizava o meu sonho. E por que eu realizava o meu sonho e ainda não era feliz? Foi nesse momento que eu pensei em desistir de tudo. Parar com tudo. Parar com tudo. Porque nada mais fazia sentido. É engraçado que no começo, o que faz sentido é o desafio. Então, ah, eu vou fazer aparecer uma motocicleta, que legal. Agora eu quero fazer aparecer um carro, depois aparecer um helicóptero, depois aparecer um avião. Eu quero fazer um show para 80 pessoas, depois para 800 pessoas, depois você faz um espetáculo para 80 mil pessoas. Depois disso, nada mais tem motivação. Nada mais fornece a você alguma motivação para você continuar. Se esta for apenas a sua motivação. Ter conquistas cada vez maiores. E foi assim que eu vi que tudo que eu fazia não tinha mais sentido. E eu falei, eu vou parar com isso. Só que, o que que eu não me ative? Eu fui muito infantil. Porque eu não podia parar. A empresa estava a todo vapor. Era como se fosse uma locomotiva no ponto máximo da ebulição, andando a toda velocidade. E naquele momento, eu tirei o pé de tudo. E alguns dizem que eu tive síndrome de burnout. Outros, talvez uma depressão, ou simplesmente uma desmotivação tão grande que nada mais fazia sentido para a vida. Parei com tudo. Neste momento, as coisas começaram a virar um grande buraco negro, que começou a engolir tudo aquilo. Era como se eu tivesse construído uma casa sobre areia. Na primeira tempestade, tudo desmoronou. Mas uma coisa estava muito clara na minha cabeça. que não era daquele jeito mais que eu queria continuar. E quando, então, nasceu o meu primeiro filho, foi nesse momento que nasceu o meu primeiro filho, eu comecei a entender o quanto que eu, como artista, não me preocupei com um legado. Ou mesmo como eu iria deixar de instrução para o meu filho. Ou para gerações futuras. Eu imaginei que eu simplesmente era um artista e queria viver daquilo e se alegrar de viver daquilo. Até que uma hora eu caí na real e fiquei durante os próximos momentos da minha vida buscando o que eu iria fazer. Foi quando eu fui convidado para visitar um amigo de infância que estava, né, na sua alegria, no auge da sua alegria. Ele era um dentista que construiu um consultório maravilhoso. E ele queria mostrar para mim esse consultório, compartilhar comigo. E eu falei, tá bom, vamos lá. Cheguei lá, era um consultório muito alto, bonito, moderno. Lá eu conheci os pais dele, os pais dele, eu lembro que na hora de me despedir eu abracei bem forte o pai dele, o pai dele parecia muito com o meu pai. E eu fui embora para casa, muito feliz pelo meu amigo. E quando chegou lá na hora, ele... O que aconteceu foi que no dia seguinte eu recebi uma ligação de lá. Na manhã seguinte, e a ligação era para falar que o pai dele tinha subido na laje para ver a construção finalizada do consultório, mas perdeu o equilíbrio e caiu de uma altura de seis metros. A notícia era que ele tinha falecido. Eu lembrei, falei, eu abracei ele na noite anterior. E no dia seguinte, jamais eu poderia abraçá-lo novamente. E lá no velório, a viúva, a mãe dele, uma senhorinha, veio, correndo, me abraçava e me disse, Sal, eu sei que você faz coisas impossíveis acontecerem. Pode fazer meu marido voltar à vida? E chorava muito, desesperadamente. Eu ouvia isso normalmente como uma piada. Quando as pessoas brincavam, e Sal, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo. Mas naquele olhar daquela mulher desesperada, eu vi que ela enxergava a minha única esperança, de talvez, de ver o marido dela ao lado dela novamente. Comecei a perceber como a expectativa daquilo que a gente tem na nossa vida é diferente daquilo que as pessoas enxergam em você. Seis meses depois, fui convidado para uma missão. Missão de voluntários que iriam para o Nordeste e levar alimentos para uma cidade muito miserável lá no Ceará. E eles queriam que eu fizesse um espetáculo na praça pública, para que a população fosse reunida, então eles distribuíam alimentos, palavras de esperança, e que eles pudessem ter uma vida mais digna. E eu fiz uma apresentação, talvez fosse a última apresentação da minha vida. Um espetáculo de ilusionismo, onde eu levava palavras de esperança e fazia mágicas. Naquele dia, no final, quando eu fui receber as pessoas, eu tive uma experiência. No final, eu recebi as pessoas para tirar fotos, para falar com elas, abraçá-las. E naquele dia, uma mulher chorava muito. Minha equipe trouxe essa mulher para mim. E essa mulher, chegando para mim perto, disse que só hoje eu ia fazer uma bobagem. Eu ia tirar a minha vida. E eu estava indo para a minha casa cometer o suicídio. Mas quando eu passei pela praça pública, eu vi uma multidão assistindo o seu show. Resolvi parar, assistir um pouquinho, um pedaço, antes de me matar. E quando eu assisti o show, eu fiquei até o fim. E no fim, alguma coisa mudou na minha cabeça. E ela compartilhou, então. Eu entendi que nada na vida é permanente. Estou passando um momento muito difícil. Mas eu decidi esperar. Eu sei que agora, esse momento difícil vai passar. E eu sei que eu quero viver a vitória do próximo momento. Eu quero te agradecer. Pessoalmente, porque foi graças ao seu show que eu tive essa visão. Ela me abraçou. Choramos juntos durante um bom tempo lá, diante daquela fila de pessoas que aguardavam tirar foto comigo. E naquele dia, eu tive uma resposta. Que era, o porquê eu fazia aquilo que eu fazia? Ou o porquê eu devo continuar a fazer aquilo que eu faço? Naquele dia, a resposta foi que durante 40 anos da minha vida e 27 anos estudando profundamente o ilusionismo, a busca não era entreter pessoas, divertir pessoas, ou muito menos, satisfazer a minha vaidade pessoal, satisfazer o meu ego de ser alguém de sucesso, alguém de prestígio, alguém que tenha recursos. Porque o ser artista era muito bom. Você ganha muito bem. Ser um empreendedor é muito bom. Principalmente quando você faz o que você gosta. Você tem o seu retorno. Mas, naquele dia, eu entendi que meu propósito não era este, mas sim levar esperança para as pessoas. Eu não podia ressuscitar aquela pessoa que morreu, mas eu podia ressuscitar sonhos de pessoas que já tinham desistido. Empreendedores que não sabem mais os seus caminhos. Empregados que estão pensando em desistir de tudo. Ou pessoas que querem desistir, inclusive, das suas próprias vidas. E, a partir de então, eu entendi que eu tinha que criar algo mais sofisticado ainda. Mais complexo. Algo que não podia depender apenas de mim. Mas era por isso que eu tinha que manter uma estrutura. E era por isso que aquilo que eu tivesse que manter tinha que gerar recursos. E não apenas ter uma empresa para gerar recursos. Porque essa que era o meu modelo de empresário. Por que você tem uma empresa? A empresa existe para gerar lucro para as pessoas. E eu vou falar para você. Este propósito foi fraco demais. E fez eu ter a vontade de jogar tudo para o alto. Então, que eu consiga, a partir de hoje, multiplicar esses pensamentos. Por isso, eu quero compartilhar com vocês esse ato. Que eu chamo de A Corda da Vida. Diziam que, quando eu era criança, que a vida era como um pedaço de corda. A vida que estamos aqui na Terra é esse pedacinho de corda. Não mais que isso. É o que a gente viva e, antes de chegar no final, que nós aproveitemos o máximo o meio dela. E eu vivia muito bem assim. Artistas vivem assim. Aproveitam o máximo. Não pensam em legado nenhum. Mas aproveitam em cada minuto. Como tirar o proveito em cada minuto. E isso acontecia bem, até um dia, em que surgiu um nó na minha vida. Nó é algo ruim que abala qualquer um. Mas eu era muito orgulhoso. Eu falava, não, não preciso me preocupar com esse nó. Eu tenho recursos. Recursos resolvem qualquer coisa. E eu tentei tirar esse nó com os recursos que eu tinha. Nessa hora, o mentor disse pra mim. E, Sal, há um novo caminho. Não este que você está seguindo. Mas, orgulhoso, eu falei, vou desatar. Eu mesmo, com minhas próprias mãos, sozinho. E quando eu desatei sozinho, eu vi uma situação. Essa. Minha vida estava em pedaços. Eu tinha dois pedaços de corda agora. Um mais longo, um mais curto. Isso me fez lembrar quantas vezes eu me tornei soberbo, como empreendedor. Como aquele que acredita que tudo que está fazendo está dando certo. Eu me achei como essa corda maior. Outras vezes, quando tudo começou a dar errado, eu me senti como o mais miserável do ser humano. Mas, então, o mentor disse, independente da sua circunstância, somos todos iguais aos olhos de Deus. Quando eu olhei pra essa verdade, eu coloquei no meu coração que eu tinha feito durante 40 anos toda uma forma de empreender errada. Mas, que nunca é tarde pra restaurar uma história de vida. E por isso, tomei uma decisão. Começar a vida toda outra vez. Quando eu comecei a vida outra vez, eu vi uma outra situação. Por que, então, surgiu um outro nó na minha vida? Foi, então, que eu entendi. Nós fazem parte da vida. Não estamos aqui para torcer que nós não apareçam. Mas, estamos aqui para juntos, assim como estou aqui com vocês, compartilhando o que está no meu coração. Juntos, resolvermos e lidarmos com o nó que surge em nossas vidas e na vida do próximo. Este é o círculo da vida. A vida não precisa ter o começo, meio e fim. Mas a vida é uma vida onde os nossos sonhos serão continuados por gerações futuras. Se nós vivermos sob a perspectiva do legado. O legado é o que nos dá a força motriz para continuarmos o que fazemos. E a decisão é nossa. Vivemos ousadamente sob a perspectiva do legado ou simplesmente vivermos de uma forma egoísta e vivendo com as nossas próprias mãos vivendo apenas um pedaço de corda. Um começo, meio e fim. a decisão está em nossas mãos. do legado ao o o o o Obrigado.